Fala galera ligada no Jornal de Brasília, eu sou o Henrique Kochnik e estou aqui mais uma vez no Conexão JBR, para trazer mais um bate-papo incrível, dessa vez com o Pontifex. Esse moleque, 22 anos, já está arrebentando as picapes e recentemente lançou um sucesso chamado Getting Old, um hit que logo mais vai estar em todas as paradas de sucesso, pela gravadora do Martin Garrick. Pontifex, seja muito bem-vindo ao Jornal de Brasília, comece contando para a gente, você como um cara muito novo, já está despontando, conta um pouquinho da sua trajetória e muitas vezes a gente acha assim, o cara é tão novo e será que ele começou agora, será que ele começou já tem muito tempo, conta um pouco da sua história para quem está assistindo a gente entender como é que surgiu o Pontifex como DJ. Henrique, muito obrigado aí pelo convite, Jornal de Brasília. Bom, verdade, sou novo aí para estar trilhando esse caminho assim, quando você fala de todas essas coisas, eu lembro muito também um pouco da minha trajetória, né, acho que a música ela sempre foi apresentada para mim assim, pelo meu pai, por incentivos, minha irmã cantava, então acabei entrando nesse mundo desde pequeno e aí acho que o maior desafio assim, para muita gente até que vai estar ouvindo, é sempre aquela hora que você meio que decide que você vai fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que dar conta da escola, da faculdade, então eu sempre acabei tendo de certa forma um pouco de, eu sempre fui bom aluno, mas nunca dá para levar as coisas 100%, então acho que o maior desafio aí foi sempre conseguir mostrar que eu poderia estar entrando na música, que eu poderia estar fazendo carreira disso e convencer os pais que é um caminho também, mas aí aos 22 anos eu sou muito realizado de poder estar trabalhando que eu gosto, tenho meu estúdio aqui em casa, cruzo minhas músicas, agora de quarentena sem muitos shows, zero shows, né, mas pronto para quando começar. Legal, mas fala um negócio, você hoje, tudo bem, você já se consolidou no mercado, mas como é que foi a sua trajetória assim, você tem alguma formação musical, você tem alguma formação técnica, ou você começou mais pelo amor à música e começou a estudar essa parte da discotecagem e da... Da produção musical. Da música em si. Sim. Na verdade, eu tive aula de piano aí quando eu tinha uns... desde uns 10, 11 anos, então o piano foi, acho que, minha introdução, né, para a música, e eu comecei a frequentar as matinês, que eram festas para a menor de idade, comecei a... em house parties, que a galera da escola fazia, e não sei porque eu me interessei muito por estar tocando e eu ficava olhando o DJ, o que ele fazia, como que ele cativava as pessoas. E aí teve uma história engraçada que foi numa viagem que eu estava fazendo, eu tinha, sei lá, meus últimos euros ali, e era exatamente... Eu estava na Europa, foi viagem de família, e eu passei para uma loja que vendia uma controladora, eu não fazia ideia como tocava aquilo, mas eu lembro que eu... Sabe quando você bota todo o dinheiro que você tem naquela coisa? Ah, essa vai ser uma compra importante. E eu lembro disso, eu comprei essa controladora, era uma Arcos, pequenininha assim, e aí eu trouxe para São Paulo, ficava tocando, na escola pedia muito para tocar, sempre aquela coisa tocando de favor, etc. E aí, da trajetória até hoje, acho que a única coisa que... a coisa que permaneceu foi acho que a persistência, e acho que aí foram vários degraus que eu fui subindo. Conta uma história para a gente, eu recebi seu release através do Rodolfo, e eu achei uma coisa interessante. Ele fala de uma história de uma composição de violão misturado com sax, conta um pouquinho dessa história para a gente. Sim, bom, então estamos falando aí de Getting Out, que vai ser lançado agora dia 17 do sete, não sei se essa entrevista vai sair depois ou antes, vai sair depois? Vai sair amanhã. Então vai sair amanhã, então amanhã é quinta. Então vai sair amanhã, a música vai sair na sexta dessa semana, é a música aí que eu fiz com o Bascar e com o Iron. Bom, na minha trajetória de música, eu sempre gostei muito de trazer elementos diferenciados, então tem uma música que eu fiz com o Banjo, já usei outros instrumentos assim para criar as músicas eletrônicas e misturar. E acho que isso foi uma música que também entrou para esse estilo, porque o Bascar me mandou essa ideia, que vinha com o sax, com as vozes do Iron. E a gente, eu tinha uma música que ele gostava muito, a gente acabou trabalhando juntos, e ele trouxe essa música que eu botei um pouco da minha cara e a gente está lançando agora na sexta. Então a primeira música foi A Tempos, e essa agora vai se chamar Getting Out. Legal. Me fala uma coisa, hoje se alguém te perguntar para você, qual é a sua base, digamos assim, dentro da música eletrônica? Você se considera um DJ mais progressivo, mais técnico? Onde você se enquadra assim, onde você fala assim, ah, eu sou um DJ de tal ritmo? Qual que é a sua base e quais foram as suas referências para consolidar essa base? Então, eu sempre, quando eu comecei assim, eu escutava muito, eu vim da época que o EDM estava muito forte, e querendo ou não, acho que eu aprendi a produzir, produzindo EDM. E aí acho que teve uma viradinha de chave, assim, quando eu comecei a escutar, prestar atenção o que o Calvin Harris fazia para lançar as músicas e as músicas serem mais radiofônicas, não necessariamente aquela, pensando na pista, né, mas pensando no consumo diário, assim, uma música gostosa de ouvir. E desde então, acho que eu comecei a produzir um pouco de músicas nesse estilo, assim, são músicas que me agradam, que eu acho que dá para você ouvir no carro, dá para ter um remix, tocar na balada. Então, eu me interessei muito por essa linha, baseada um pouco no house. E para tocar, o meu set, ele vai um pouco de future house, e toco bastante disso, eu gosto muito de uns técnicos mais melódicos, com construções melódicas diferenciadas e tudo. Então, acho que acaba sendo uma mistura. Eu já me questionei muito se eu devo seguir um estilo ou outro, mas acho que a música, para mim, ela é uma dose de energia, assim, que às vezes você sente que a pista precisa, que as pessoas precisam, que você quer soltar, então eu tento não me limitar muito. É, eu vi que você também passou por diversos festivais e clubs, inclusive, infelizmente, a gente teve a recente notícia da Green Valley. Sim. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. Como você falou, as suas referências, elas eram baseadas muito no que fazia sucesso na época que você começou. Por exemplo, a gente tinha, eu lembro de alguns anos, um cenário de Ibiza muito forte, e os lançamentos, e se a gente pegar a história de alguns grandes DJs, eles começaram lá atrás, dentro desse cenário. É interessante ver essa mudança de estilo e essa, não é essa indecisão, mas, de certa forma, se você pegar os próprios artistas, eles seguem muito esse fluxo do mercado, o fluxo do que está rolando, do que a galera está curtindo. Vou dar um exemplo, assim, do mais, acho que o mais clássico. O David Guetta passou por vários e vários estilos tratando com artistas de vários ritmos. Como que hoje você vê essa mudança? Por exemplo, no Spotify você está batendo ali a casa dos 30 milhões de visualizações, de escutas, de reproduções. Está na faixa aí de alguns milhões de reprodução das suas músicas. Como é que você enxerga esse cenário da internet, baseado nessa história que você tem dentro da música eletrônica, de mudança, baseado nisso? Você acha que isso prejudica um pouco na identidade do DJ hoje? Ou você acha que é normal? Assim, hoje o cara toca um pouco disso, amanhã ele toca um pouco daquilo? Você acha que as gerações foram mudando? Eu vou até falar, porque, assim, essa pergunta que você está me fazendo foi uma pergunta que eu me fiz na quarentena. Bastante, assim, de olhar. Acho que o artista está sempre procurando essa identidade, algo que ele se sente confortável e que carrega o nome dele. com essa identidade. E eu troquei uma ideia com o Ardite, que é um dos sócios lá da Entourage, que é a minha agência. E ele falou um negócio super interessante, assim, que a geração de hoje, a gente está falando, na verdade, do mainstream. Tem o mainstream e o mais underground, que eu acho que sempre vai existir para as pessoas curtiram o estilo e seguirem, e você esperar algo de artistas. O mainstream, ele está lidando com uma, acho que isso foi o que ele falou, com uma juventude que é super eclética, que gosta um pouco de tudo. E, no fundo, o estilo da música não vai ser se ela tem um drop assim, se ela tem um lead assim, se ela vai ser... Eles não estão muito ligados nos detalhes que o produtor está ligado, mas o produtor, pela escolha das vocais, pela vibe das músicas que ele vai passar, querendo ou não, ele vai estar, sabe, já fazendo escolhas do que ele quer representar. Então, ele até deu o exemplo, que eu achei super interessante, do Duke Dumont. Ele tanto lançou uma Red Light da Vida, que é uma música de pista, como ele tem aquele hit Ocean Drive. E aí, por aí vai, né? Tem vários artistas aí que, acho que a diretriz deles é a música. Então, eu acho que, enquanto eles estiverem fazendo música, enquanto eles estiverem produzindo, tocando e, sabe, se adaptando à pista, senão você acaba, às vezes, ficando numa coisa que você acredita e o mercado andou e você, sabe, nem se ligou. Então, é importante, acho que esses artistas, eles mostram como eles são versáteis às mudanças. Bacana. E falando um pouco mais sobre as parcerias, a gente viu que você fechou aí a parceria com o Bascar, né? Sim. Para produzir a Getting Old. Hoje, qual que é o seu maior sonho de parceria e realização como DJ e produtor? Quem seria, assim, o cara que você fala, zerei a vida porque eu produzi com esse cara? Olha, por estar hoje na gravadora do Martin Garrix, acho que por ele ter sido uma grande referência, acho que eu estar trilhando um caminho aí. Possivelmente, acho que uma música com ele na gravadora dele seria algo que acho que talvez eu me realizaria muito. ao mesmo tempo, acho que tem uma porrada de cantores aí pop, mundiais, etc., que eu acho que poder fazer uma colaboração que nem Calvin Reyes fez com a Dua Lipa. Tem uma outra cantora que se chama Ella Henderson, né? Acho que também curto muito a voz. Não sei, tem vários vocalistas aí que eu acho que não é um específico, mas eu acho que eu gostaria de estar trabalhando, assim, sabe? Acho que é uma realização de você se tornar um produtor em que esses vocalistas vão querer trabalhar com você e ter sua música de outra forma. Legal. Você tem, assim, a gente estava falando de identidade dentro da própria música e isso remete à questão que a gente acabou de falar sobre as parcerias, por exemplo. A gente, vou dar um exemplo bem aleatório. Anitta nasceu na música como uma funkeira e partiu para o pop internacional e tudo mais, fazendo parcerias com um monte de gente. Você consegue enxergar isso dentro da sua carreira, dentro da sua trajetória? Uma possibilidade, por exemplo, igual você falou, de abrir parcerias com cantores. Mas, assim, você tem uma... Você acha que isso casa com o estilo de música e a proposta profissional que você quer trazer para a sua carreira? Por exemplo, não trazer cantores só pelo timbre de voz, mas pelo estilo musical, entende? Trazer, por exemplo, eu tenho uma trajetória musical com cantores de black music, alguma coisa do tipo, assim. Olha, eu, principalmente, eu preciso gostar muito, gostar do cantor, acho que da proposta como um todo. Hoje em dia, o artista, ele é muito um 360, tem valores que ele traz, etc. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não me vejo fazendo qualquer estilo e qualquer colaboração por tamanho de artista. Acho que eu tenho... Tem músicas que eu não consigo explicar, talvez, para quem estiver ouvindo e tudo, mas que me pegam, assim, de uma certa forma, que nem a Getting Out, que nem todas as músicas que eu lancei, que na hora que eu... E acho que isso aí é a emoção, é o que eu vou passar e que eu não vou conseguir transmitir em palavras, mas é o que me motiva. Então, às vezes, eu posso receber, sei lá, sonhando mais uma ideia de um cantor famoso e tudo, mas, putz, sabe? E eu não gostaria... Eu, Tomás, falando hoje, não gostaria de estar me vendendo tanto, assim, sabe? Mas aí é totalmente pessoal. Eu ainda tenho bastante base de house, de umas coisas mais melódicas, uns future bays, sabe? Mas acho que tem um sentimento aí que eu gosto de carregar, que eu não gostaria de estar fazendo um negócio que aquela área fala, tipo, nossa, como assim, sabe? Não tem nada a ver, enfim, não sei. Isso sou eu hoje. Legal. Sim, bacana. Vamos falar de projeto futuro. Pedro, você tem alguma coisa em mente, assim, que você consegue já adiantar para a gente? De como é que foi o seu planejamento para a quarentena e pós-quarentena? E lançamento de música? Isso, de música, de projetos, de colaboração. Se você tivesse, como é que está a sua agenda de trabalho até o final do ano, por exemplo? Bom, de show zero, de estúdio, estou aqui no meu estúdio, vim para São Paulo. Eu confesso que comecei a quarentena, assim, super ansioso, falando, tipo, porque ninguém sabia quanto tempo ia durar. Falei, ah, o único tempo que eu tenho para produzir e terminar tudo, porque eu tinha voltado da tour de carnaval, de ano novo, várias noites sem dormir, shows atrás de shows. Então, foi o momento que eu falei, nossa, eu acho que agora posso terminar todas as músicas que eu tenho. E isso me gerou muita ansiedade, não me gerou sensações muito boas. E aí a quarentena foi estendendo e me ensinando a ser mais paciente, a cuidar da minha inspiração, a vir trabalhar quando eu estou com vontade, criar minha rotina, sabe? Todas as coisas que acho que muita gente desenvolveu nessa quarentena, acho que de autoconhecimento, né? De você saber quando se forçar, no que se forçar, etc. Então, basicamente, hoje, assim, eu consegui, durante esse tempo, trabalhar em muita música autoral solo. Então, eu estava lançando muita collab e tal. E eu consegui criar músicas e acho que eu estou com umas três músicas só, Pontifex, junto com o cantor, que eu vou poder lançar. Que aí é um pouco diferente, quer dizer que saiu mais de mim ainda, né? Do que uma collab. Enfim, isso é outra forma de criar. Mas eu gosto de lançar coisas solo também, porque eu acho que tem um... Eu crio um apego até maior. Mas para estrear lançamentos pela Stamps, porque eu estou aí, basicamente, fechado com eles. Então, depois da Getting Olds, provavelmente vai ter mais umas três músicas até o final do ano com eles. Bacana. Agora vamos fazer uma brincadeirinha, que ele bate e volta rapidinho. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e você vai me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eita. Música. Mas calma, Andres. Qualquer coisa... O quê? É para escolher uma música? Não, eu vou te falar uma palavra e você vai me dar uma resposta a o que essa palavra remete a você. Música. Beleza. Sensação. Sonho. É possível alcançar. Desejo. Deu branco. Desejo. Não sou bom nesse jogo. Próximo. Woodfuck, foi um prazer falar contigo. Essa brincadeirinha no final foi mais para descontrair mesmo, para a gente quebrar um pouco do gelo dessa quarentena. Eu te pergunto. Desejo. Cara, desejo, sinceramente, é que isso acabe e todo mundo possa voltar a ter uma vida normal, se é que o normal vai voltar a existir. Entendi. Ah, não sabia que poderia falar uma frase. Por isso que eu estava... É, eu acho que no final das contas eu acabei me expressando, eu acabei levando esse jogo de maneira errada. Muito obrigado aí pela entrevista, perguntas ótimas, valeu pelo suporte aí por estarem sempre postando coisas minhas. mensagem minha para todo mundo aí, espero que vocês curtam a música, lançamento com carinho e e espero estar de volta em Brasília logo também para fazer shows e pelo Brasil todo também. Onde que o pessoal te acha nas redes sociais e internet da vida aí? Pontifex, P-O-N-T-I-F-E-X-X. Se você escrever Pontifex, digita lá. Vai chegar o papo. Tá certo. Então é isso galera, esse foi mais um Conexão JBR aqui no Jornal de Brasília, papo com esse DJ incrível, novo, ainda tem muita estrada, muita linha para queimar, mas já está aí batendo de frente com os grandes. É isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigado. Falou. Falou.